E agora, né, claro, nosso convidado sempre muito especial e que a gente tem o maior prazer de receber aqui nas terças-feiras, que é meu amigo Valdair Queiroz, que tá aqui já, né? Valdair, ontem nós tivemos o prazer, e eu sei que você gostou muito daquela fotografia, né, que o Vanderlei colocou lá, daquele primeiro jogo de hóquei que nós tivemos. Ontem nós tivemos aqui com César Quintela falando daquele momento histórico pra cidade e que efetivamente plantou uma sementinha ali que depois nós colhemos frutos até hoje, né? Então, cumprimentando todos os nossos telespectadores, quero enviar um abraço pro César Quintela, pra esposa e pra toda essa família querida. Família Quintela, o pai do César Quintela, Maurício Quintela e Dona Lília, eram pessoas tão queridas. Maurício Quintela era citado assim como um padrão de personalidade, de pessoa boa, de bondade, de exemplo, de amor ao próximo, de amor à cidade e de honestidade. Quando alguém disse, puxa, precisamos de um prefeito diferente, todo mundo falava do Maurício Quintela e ele nunca quis ser candidato a nada. Felizmente pra ele. Nós vimos isso aqui ontem, inclusive, com o próprio César, né? Os meninos aqui, o Dudu, o Armandinho, né? Que são de uma terceira e uma quarta geração do hóquei teresopolitano. Se emocionaram aqui falar do Quintela, né? Do quanto ele foi importante, como quase uma figura paterna mesmo dos atletas lá, né? Eu me orgulho muito de ser amigo do César Quintela, de ter sido amigo de Dona Lília e do Maurício Quintela. O Maurício Quintela, aquele senhor já velhinho, que ninguém chamava de ser o Maurício. Era o Maurício porque todo mundo gostava muito dele. A proximidade, né? Isso era legal. E as irmãs dele, Lília e Vera. A cidade tem um carinho grande por eles. E na semana passada, no sábado passado, na minha coluna, eu tive o orgulho de publicar uma fotografia que me foi cedida pelo Dr. Romulo Tassara e pela esposa Cláudia Lolita. Dr. Romulo. Uma fotografia do máster do Hockey Club Teresópolis, que foi campeã lá no Rio Grande do Sul, campeã brasileira de máster. É, é verdade. Eu fiquei muito satisfeito com isso. E agora, falando em César Quintela, falando em passado, vamos falar de uma coisa que está chegando aí. A Primavera. A Primavera. Belíssima a Primavera. Quem é que não gosta da Primavera, né? Quem tem Primavera ou quem não tem Primavera, mas todo mundo gosta da Primavera. Todo mundo gosta, não tem jeito. É a beleza. E a cidade fica ainda mais bonita. Eu acho que talvez seja a estação que Teresópolis fique mais encantadora ainda, né, Valdaí? Dada a nossa vasta flora, a quantidade de árvores que nós temos aqui no centro urbano, esse nosso patrimônio mesmo da cidade. Acho que na Primavera a gente fica com o ar diferenciado, né? É verdade. E aí a gente vê coisas horrorosas, como está no Diário de Teresópolis de hoje, sobre intolerância religiosa. Não, não há possibilidade. Companheiro, primeiro lugar, as pessoas têm que acabar com essa coisa. Por que a gente quer democracia sempre? Porque na democracia você pode ser, você tem o direito de ser, ter a crença que você quiser. Você tem o direito de ser católico, ser judeu, de ser muçulmano. Você tem o direito de ser espírita, umbandista. O que você quiser ser. Você tem o direito de não ser nada, de não acreditar em nada. Inclusive de não ser nada, né? Porque o Criador do céu e da terra, o Senhor Deus, quando criou o céu e a terra, ele deu liberdade para as pessoas. Inclusive ele é bom para quem gosta dele, para quem não gosta, ele é bom para todas as pessoas. E é um absurdo essa coisa, inclusive, essa intolerância, que não tem sentido nenhuma. Todos têm que se respeitar. Há países, no Brasil, essa coisa não chegou, a gente não teve diretamente governantes que nos proibissem disso ou daquilo. Não, absolutamente. Mas há regimes, como o Hitler, como o Hitler, como perseguiu os judeus, perseguiu outras religiões também, mas principalmente o judaísmo. Como os ayatolás lá, que perseguem. Sim, absurdo. Então toda uma coisa horrorosa. Por exemplo, hoje, do Estado Islâmico, que também vem como a base da religião, uma pena. O regime comunista que proíbe, o regime comunista é ateu, quer que não acredita em Deus e quer que ninguém tenha direito de... Chega um chamar de Deus e o ópio do povo. Deus seria uma coisa assim para enganar o povo. Então essa coisa toda é um absurdo. Inclusive, eu sou católico, tenho grande amizade com muitos evangélicos, com muitos... com judeus, com pessoas de espíritas, humanistas. Eu mito com todo mundo. Deus nos manda amar ao próximo, odiar o pecado, mas até amar os pecadores. É verdade. E só há um Deus, só há um Jesus Cristo salvador, só há um Espírito Santo e só há uma Bíblia. Não tem duas Bíblias. Não tem. Então não tem porquê. Coisa absurda, os cristãos, entre católicos e... Protestantes. Protestantes. Tem gente que acha duro falar protestante, mas é isso mesmo. Mas é verdadeiro. Não havia algumas coisas erradas na maneira de professar a fé. Aliás, esse ano a gente está completando 500 anos da reforma. Exatamente, da reforma, 500 anos. Foi 1517, agora é 2017, 500 anos. Aí criou Lutero, o bispo, era um bispo da igreja católica, Lutero. Lutero, Calvino, outros bispos, que resolveram fazer um movimento para separar e fez uma outra igreja, e com muito radicalismo, tudo bem. Não há sentido aí uma hostilidade entre protestantes e católicos. Eu prefiro chamá-los de protestantes até porque é evangélico, a igreja católica é evangélica. Todos nós seguimos o evangelho, né? É meu livro de cabeceira, é meu norte ali, que eu me norteio pelo evangelho. E me esforço para viver de acordo com o evangelho. Então, não tem essa coisa de você se hostilizar ou não gostar desse ou daquele porque é protestante ou porque é católico. Absurdo. Olha, o criador do mundo, o criador da vida humana, não deve estar satisfeito com essa diferença, com essa distância. No mínimo, as pessoas têm que se respeitarem. Chegarem ao ponto de pessoas agredirem, de agredirem pessoas, de agredirem templos. Ah, tem um templo ali de um bandista, não sei o que. Destruir, não tem condição. Discriminação nunca. O brasileiro, não é o brasileiro, não. Não é o homem do país democrático, não. Todos os homens e mulheres do mundo, eles vieram ao mundo para viver com liberdade, com livre-arbítrio. Fazer o que quer, professar fé que ele achar que é aquela. Acabou. Não ter fé nenhuma é um direito. Agora, nos últimos anos, houve muito incentivo de coisas aí, de acabar com religião. Com licença, dá uma palavra. Luiz Inácio da Silva Lula, na presidência, gostava de dizer, disseram para ele, ele começou a repetir. O Brasil é um país laico, quer dizer, um país que não tem fé. Não é verdade. Não é verdade. O Brasil, 95% da população brasileira acredita em Deus. Quase 90%, chega a quase 90% o número de brasileiros que tem uma religião, que tem uma religião, quase 90% é católico, é de origem judaica, católico ou cristão, ou judeu, que é o mesmo ramo. Porque o catolicismo e depois o protestismo vem da religião judaica. O Senhor Jesus era judeu. Vem do judaísmo, sim. Ele vem de uma família judia. Então, na terra, a família terrena dele. Então, veja bem, não há sentido essa coisa de se hostilizar, nada disso. Na verdade, Aldeia, é até bom você falar isso, porque as pessoas acabam confundindo um pouco. O que o nosso ordenamento jurídico fala é de um Estado laico, mas não um Estado laicicista. Qual é a diferença disso? Um Estado laico é aquele que não adota nenhuma religião, não há uma adoção oficial de uma religião, mas ele não é contrário à religião. O Estado laicicista é aquele, como o Valdair lembrou muito bem, aquele Estado baseado nos conceitos marxistas, o Estado socialista, que proíbe a adoção de uma fé, de uma prática religiosa. É diferente. Nós temos um Estado laico por questões judiciais. Não assumimos nenhum tipo de compromisso com nenhum tipo de fé praticada ou religião praticada. Mas não quer dizer que o Estado vá abolir qualquer tipo de... Nós somos laicos, não laicicistas. Preciso ter essa diferença bem clara. Eles querem... Nos últimos anos, há uma força muito grande para acabar com o ensino de moral e cívica nas escolas. O que é uma violência, na verdade. E há uma coisa ruim contra o ensino religioso nas escolas. A lei do ensino religioso, inclusive a lei no Estado do Rio, ela foi proposta do deputado Luiz Barbosa, o ex-prefeito Luiz Barbosa. Luiz Barbosa, sim. Participou da... Como estava na LERG. É, da nova Constituição do Estado do Rio. E por lá na Constituição é um projeto do Luiz Barbosa. O Estado tem que oferecer ensino religioso. Respeitado o direito de opção das pessoas, da família do menino, de qual religião que ele quer ter. Ou se ele não quer ter religião nenhuma. Ou se ele não quer, tem que respeitar também essa opção. Tem que respeitar isso. Então é muito democrático. E quando você diz para o menino, não faça isso porque papai do céu castiga, você está ensinando vida. Agora, você tira essas coisas todas. O menino depois cria uma lei também e diz que não pode dar uma palmada no filho. Você não dá uma palmada no filho. Você não chama atenção. Você não tem religião. Que tipo de criação é essa? Aí enchem as penitenciárias, né? Aí complica, né? Aí enchem-se as penitenciárias. Então isso... E depois tem uma coisa. Aí aquela briga para botar... Não pode ter um crucifixo lá na... Um símbolo religioso. Na Assembleia Legislativa. Legislativa. Na Câmara de Vereadores. Na Câmara Federal. Olha, é melhor não ter mesmo, não. Porque o crucifixo vai ficar com vergonha daquela gente que está lá. Não é ambiente para isso, né? É melhor não ter, não. Gente, agradecer de novo a participação do Valdair aqui. Sempre importante. É importante que você grave um pouco dessa mensagem, né? Guarde um pouco disso que o Valdair falou, né? Para que a gente pratique um pouco mais da nossa tolerância, né? E não confunda a tolerância com a indiferença, não. A tolerância é você entender de fato que o outro tem uma opção e que o outro pode viver a sua vida a partir daquela opção que ele adota. Não seja indiferente com aquilo. Tente entender a escolha do outro. Isso é a tolerância, né? Eu já passei por duas dificuldades. Uma vez que eu saía... Uma época... Trabalhava até tarde, às vezes... Depois lá no Idino, no Vaz, é quando era diretor social. Então amanhecia o dia no sábado. Sábado para domingo. E não conseguia dormir porque eu era próximo da Igreja Assembleia de Deus da Rua do Frio. E aí tinha dificuldade de dormir de manhã porque eu começava cedo lá, muito bem. Mas nunca reclamei, não. Mas realmente essas coisas, seja a Igreja Católica, seja a Igreja Protestante, ou seja um centro de umbanda, um centro espírita, tem que respeitar o direito dos desejos. Do outro também, claro. Eu depois morei, morei pouquíssimo tempo, lá perto, junto do Parque do Engar, lá na Grãs Guarani. Grãs Guarani. E nas sextas-feiras não conseguia dormir porque tinha um centro de umbanda lá. E aí os atabaques te acordavam. Os atabaques eram a noite toda e alto no volume. Aí, realmente, o direito de ser religioso, o direito de professar a sua religião, sim. Aí já não é mais tolerante, aí já é respeito mesmo. Se eu fizer na minha casa uma novena, um culto, uma missa de ação de graças, uma reunião de orações, eu posso fazer. Mas eu não tenho direito de criar dificuldade dos vizinhos. Isso é verdade. Muito obrigado, Valdaí, pela tua participação. Semana que vem estamos juntos. Quer mandar um abraço especial para alguém? Olha, um abraço especial para o meu médico, para o meu médico número 3. O 3. É, doutor Jorge Nascimento Ferradeira. Doutor Ferradeira, grande abraço também. O número 2, eu quero dizer, o número 2 é o que há 4 anos me operou e o câncer desapareceu da minha vida. E o número 1, lá de cima, doutor Jesus Cristo. Mas um abraço especial para o doutor Ferradeira. O Ferradeira é difícil você conseguir. Ele é um generalista, é um médico de clínica geral. Ele é muito entendido em cardiologia, em geriatria. E o Ferradeira, é difícil até conseguir falar com ele, porque você chega no posto de saúde, tem dezenas de pessoas todo dia. Todo mundo procurando o Ferradeira. Todo mundo procurando por ele. Ele é um excelente médico, um profissional muito competente. Legal. E Teresópolis tem muitos profissionais competentes. Deixe de assistir, Pedro. É, eu não falei o nome do Bruno, doutor Bruno Furtado. Parece que tem que trazer o doutor Bruno aqui, né? Está devendo trazer o doutor Bruno. É, o doutor Bruno a gente vai trazer aqui. Trazer o doutor Bruno aqui, doutor Bruno tem que passar aqui. E ontem o Ferradeira me analisou os meus exames. Exame de sangue, de urina, exame chapa do... Tudo de garoto. Resultado de garoto, gente. O Valdair está bem demais. Eletrocardiograma. Tudo, tudo, tudo. Muito bem. E o Ferradeira depois brincou comigo, disse assim, olha, você não vai longe não. Não vai passar dos 105 ou 106 anos. Isso aí, gente. Como diz o Valdair sempre, se melhorar vira uma festança, né? Obrigado, amigo, pela participação. Semana que vem estamos de volta. Desculpe eu voltar. Olha aqui. Tem uma gíria aí, que todo mundo fala isso. Ah, se melhorar estraga. Está tão bom. Não, estraga não. Não vai melhorar estraga. Você está falando bobagem. Melhorar vira festa. Se melhorar vira festa. Vira festa. Daqui a pouco a gente está de volta.